Olá, estamos de volta, professor Jorge Augusto, história, explicador virtual. Nós então iremos continuar o nosso tema da pré-história, a nossa videoaula número 6. Vimos o período do Paleolítico, do Neolítico e ficou faltando a Idade dos Metais que iremos ver agora. Então aqui, Idade dos Metais, 5.500 a.C. até 4.000 a.C. Nesse período, o homem desenvolveu as técnicas de fundição. O primeiro metal usado, o cobre. E mais tarde, descobre-se a liga do cobre com o estanho, obtendo-se o bronze, que é mais resistente. Então nesse período, o homem já não trabalha apenas com pedras como instrumentos, mas ele agora descobre os metais, principalmente o cobre e mais tarde o bronze. As características aqui da Idade dos Metais. Utilização de metais na fabricação de instrumentos. É o primeiro processo de metalurgia. E os metais utilizados? Bronze, cobre e o ferro. O homem aqui nesse processo de fundição. Um processo bem rudimentar, mas aonde aqui o cobre, ele já está em um processo de produção. E aqui são todos os instrumentos feitos desses metais recém-descobertos pelo homem. Terminamos então essa caminhada aqui do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais. E agora chega a hora de exercitar um pouco o nosso conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar com questão de múltipla escolha. Então a questão número 1. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, pode-se afirmar que A letra A diz Foi posterior no tempo ao aparecimento do Estado e da escrita. A B Ocorreu no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, e daí se difundiu para a Ásia, Índia, China, Europa e a partir desta para a América. Letra C Como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu, até atingir a Europa e por último a América. A D Ocorrem tempos diferentes no Oriente Próximo, na Ásia e na América. E a D E a E De todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o comércio foi a que menos contribuiu para o ulterior progresso material do homem. E aí, qual é a resposta correta? Letra D A agricultura, então, ela surge em tempos diferentes, no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, na Ásia e na Indochina, e na América, México e no Peru. Questão número 2 Na pré-história, encontramos fases do desenvolvimento humano. Qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase neolítica? O que o homem fazia durante o período neolítico? Será que eles praticavam uma economia coletora de alimentos? Como diz a letra A A B Os homens fabricavam seus instrumentos para a obtenção de alimentos e abrigo? Opção C Os homens aprenderam a controlar o fogo? Opção D Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros? E a letra E Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se produtores de alimentos. Qual é a resposta correta? Para acabar com o nosso desespero, ela está chegando. Resposta correta? Letra E Em relação ao momento em que homens e mulheres se colocaram como seres humanos, históricos no mundo, é correto afirmar. Letra A A invenção da escrita, da roda, do fogo, é o que caracteriza os povos considerados com história que se estabeleceram às margens do Rio Nilo há milhões de anos. B A história da humanidade teve início na região conhecida na Antiguidade por Mesopotâmia, quando se inventou a escrita. Opção C As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve início há um milhão de anos, em várias regiões do globo terrestre simultaneamente. Opção D Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. E a letra E O elemento preponderante no reconhecimento dos homens e mulheres como seus seres históricos é a invenção da linguagem há 2 milhões de anos no continente europeu. Então, quando os homens se colocaram como seres históricos no mundo? Resposta correta. Opção D Entre 4 e 6 milhões de anos é quando o homem surge no mundo. Nunca esquecer que o homem surge, de acordo com os estudos históricos, no continente africano. Então, o continente africano é o continente mãe. A questão número 4 Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período Neolítico. O que contribuiu para a sobrevivência dos homens durante esse período? A opção A diz que A utilização de metais como cobre e bronze Será que esses elementos foram importantes para a sobrevivência do homem no Neolítico? Opção B O nomadismo típico dos povos caçadores e coletores Opa! Nomadismo no período Neolítico? Será? Opção C A revolução agrícola A opção D diz A revolução urbana e a formação dos impérios tecnocráticos E a opção E A formação de religiões monoteístas Então, qual foi o fator favorável para o homem sobreviver no período Neolítico? A resposta correta é Revolução agrícola A letra C Então, o que vai contribuir para o homem sobreviver durante esse período É o controle sobre a natureza Questão 4 Nossa última questão sobre a pré-história Aqui me despeço Foi bom estar com vocês Até o próximo encontro Tchau Tchau Tchau